O CANDIDATO PRESIDENTE DE PÚBLICA ROGÉRIO TIÁGU DE FÁTIMA LOBATU PROMETE SE FACILITA JOVENCIR SERVIZO IHA RAILIOR CANDIDATO PRESIDENTE DE PÚBLICA ROGÉRIO TIÁGU DE FÁTIMA LOBATU IHA CAMPAÑO JOTIPO DIÁLOGO IHA TIMORLOCH DOMINGO NEHA TETEN BANjira POVO FOFIA SÉ PRESIDENTE DE PÚBLICA CÍ HALO MUDANÇA BOJOVEM CIRANI MORIS LIU-LIO FACILITA JOVENCIR SERVIZO IHA RAILIOR CIRAMO JOVENCIRAMELA CONTRIBUIR BÁITENI ECONOMIA PÁS SERVIZO IHA LIÓ CIRAS CELAMO TINANTINA NORNEJAR NUK 30 MILHÕES SE IMVÁ RIEUMBAR A CLIMA SAI VAI LIÓ IMEI VALHA TAMA ECONOMIA TEMOR LIU-LIO E ECONOMIA DA FAMÍLIA MILHÕES DE DÓLARES TINANTINA não é para sair fonte de receita de depósito e não é jovem cira, eu apelo a mim caro que me for firme e ao sair presidente da república raio de neném há o raço que se convida presidente da república irlanda neném a tomar timor e caro que nem a bela mãe há o velho batom irlanda colhe a união portuguesca, inglesca, francês importante buca da lanida para ir no jovem cira bele reta serviço, bele reta emprego e tem que ser paciência paciência vai ira isso luta raio de neném 24 anos agora restou a independência 20 anos povo nem mora e te liberta no povo se dá o povo se dá como é que se joga em cira nem a aldeia caro que quem for firme a raio a raio defende as minhas interesses candidato o número sorteio hat nemos ateten se rei estado idanebe forte ramete na economia taneaz cultura identidade nacional no se moderniza ffdtl opntl campanha ne retan observação rusi secretariado técnico administração eleitoral cne pdhj no retan segurança rusi polícia nacional timor-leste laura da cruz bem-vinda ximenez gmn ximenez